Alô, alô, minhas super alunas, meus super alunos e também vocês que sempre prestigiam o nosso canal. Com a produção de Luan Crede, crédito fácil e rápido pra você, e do Ponto Banese São Conrado, agilidade e praticidade que facilitam sua vida, o professor Santiago apresenta o episódio Invasão Mortal. O que aconteceu quando assassinos de aluguel invadiram a casa de Novinho Sarado pra matá-lo? Quem seria o mandante? Qual o motivo? E quais aspectos jurídicos criminais estariam envolvidos no caso? Será que poderemos falar em homicídio qualificado nas hipóteses que serão apresentadas? Bom, pra saber, só assistindo o episódio até o final, porque contando histórias, contando casos, o super professor Santiago ensina direito penal sem segredos pra vocês. E antes de começar, vocês já sabem, nos sigam no Instagram, arroba Professor Santiago Oficial, no Twitter, no Facebook e no TikTok. E claro, se inscrevam em nosso canal no YouTube, porém, não esqueçam de ativar o sininho, pra vocês serem informados sempre em primeira mão e com exclusividade, assim que nossa equipe postar uma nova aula. Se gostarem, deixem sempre seu like, porque o novo episódio vocês assistem daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá, meus alunos, hoje, no episódio Invasão Fatal, vamos conhecer a história que envolveu Novinho Sarado e Coroa e Chuta, quando assassinos de aluguel entraram na casa dele para matá-lo. Mas, inicialmente, deixe-me falar um pouco a respeito de Coroa e Chuta. Turma, pense em uma mulher empoderada, resolvida financeiramente, inteligentíssima. Para vocês terem uma ideia, ela administra uma carteira de fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos, que soma um montante que supera os 3 milhões de euros em criptomoedas, ou seja, ela é uma verdadeira player de relevância no cenário financeiro mundial. Um corpo não, a Coroa e Chuta seguiu uma dieta regrada, e ela não perdia um dia sequer de treino com seu exigente private trainer, que a ajudou a esculpir aquele corpo de deusa. Depois de conhecer todo o mundo, Dubai, Amsterdam, Paris, New York, Cartagena, Frankfurt, e ter se banhado nas mais belas e paradisíacas praias do planeta, Ibiza, Aruba, Curaçao, Cancun, Miami Beach, Búzios, Fernando de Noronha, enfim, Coroa e Chuta tinha chegado à conclusão de que, sem sombra de dúvidas, a praia mais bonita do mundo ficava onde, onde, onde? Em Aracaju, e mais precisamente, no Mosqueiro. Mas cá entre nós, sem querer ser fofoqueiro, a Coroa e Chuta tinha um outro motivo para ver o Mosqueiro como o lugar mais bonito do planeta. Isso porque, ao lado da sua mansão, morava um jovem e belo rapaz, que todos os dias se exercitava ao ar livre. Sem camisa e mostrando muita disposição, seus treinos deixavam a Coroa e Chuta enlouquecida. Vale dizer que todos os dias, exatamente às 17 horas, quando aquele pedaço de mau caminho chegava em casa do trabalho, pilotando sua moto de 800 cilindradas, a Coroa e Chuta simplesmente pirava. Gente, quando ela ouvia o ronco daquele motor, ela literalmente perdia o fôlego. Começava a ter calafrios, palpitações, suava frio. E ainda tinha um detalhe interessante. Quando chegava o verão, com suas noites quentes, novinho sarado ia para os jardins de casa e começava a se banhar com a mangueira de regar o jardim. E, justamente por isso, como o local no qual ele tomava banho, não dava para ver da varanda da casa de Coroa e Chuta, ela, usando todo o seu poder financeiro, adquiriu de um traficante de armas um capacete com visão noturna, tela ultratelescópica com espectrometria de última geração. Nem preciso dizer que esse equipamento era de uso exclusivo dos mais modernos exércitos do planeta. Porém, as especificações técnicas daquele modelo exigiam que ela estivesse a pelo menos uns 30 metros do seu objetivo, o que inviabilizava a visão nítida de Coroa e Chuta a partir do local onde ela se encontrava. Então, ela teve uma grande ideia. Que tal ir com cautela, pé ante pé, até o muro da casa de novinho sarado, quando ela, então, colocaria uma escada para, aí sim, sem obstáculos, poder ver com nitidez todos os detalhes de seu objeto de desejo. Só que Coroa e Chuta foi além. Utilizando todo o seu conhecimento no corpo de bombeiros, ela pediu uma ajudinha para seus amigos, bombeiros, gente boa, e eles, vendo o desespero de sua grande amiga, deram uma mãozinha que resolveu definitivamente os problemas de Coroa e Chuta. Meus alunos, tenho certeza que vocês não irão acreditar, mas bombeiros, gente boa, não arrumaram apenas uma escada. Coroa e Chuta, eles desenrolaram esse carro aí, epá, e antes que alguém diga que essa seja uma escada Magirus, para, já aprendam logo. Esse tipo de escada não se chama Magirus, na verdade, Magirus é o nome da empresa que produz o equipamento, ou seja, é uma marca. Mas, voltando ao assunto, Coroa e Chuta, manobrando o equipamento com mais triabilidade, sem ser percebida, subiu na plataforma e, com o equipamento de visão noturna, podia, digamos, agora sim, finalmente apreciar a vista. Contudo, a partir de agora, nossa história seguirá por três caminhos diferentes, com três desfechos completamente distintas. No primeiro desfecho, no meio da noite, sem que ninguém esperasse, assassinos de aluguel começaram a se aproximar da casa de Novinho Sarado. Para a surpresa de Coroa e Chuta, que estava observando o seu objeto de desejo, os assassinos de aluguel entraram na casa e atacaram o Novinho Sarado, e foram dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E eles agrediram, agrediram e espancaram o Novinho Sarado até a morte. Nesse momento, ao ver seu objeto de desejo sendo morto na sua frente, Coroa e Chuta acabou passando mal e perdendo o equilíbrio, e findou por cair, fazendo um grande barulho. O barulho foi tão forte, tão ensurdecedor, que chamou a atenção de assassinos de aluguel. Daí, eles iniciaram uma busca incessante em todos os cômodos da casa vizinha, para procurar por alguém. E eles foram revirando tudo que viam pela frente. Porém, por sorte, não encontraram o paradeiro de Coroa e Chuta. Então, assassinos de aluguel retornaram para concluir o serviço. E aí, já com o Novinho Sarado morto, eles cavaram um buraco para enterrá-lo e ocultar o crime que eles haviam acabado de cometer. Ah, e antes que vocês me perguntem como é que foi que Coroa e Chuta conseguiu escapar, eu digo logo. Bom, novamente, não sei se vocês vão acreditar, porque por coincidência, mas por pura coincidência, tinha esse equipamento aí na plataforma do corpo de bombeiros. E aí, gente, utilizando esse equipamento de mergulho, pertencente ao grupamento de salvamento marítimo, eles então, enquanto perigosos bandidos vasculhavam a casa para encontrá-la, Coroa e Chuta aproveitou para colocar rapidamente o equipamento e se escondeu no único local onde eles não iam procurar. E aí, turma, sabem onde, onde, onde? Sabe onde? Na caixa d'água, uma caixa d'água enorme para mais de 100 mil metros cúbicos de água, com profundidade estimada em 6 metros. Porém, com o uso do equipamento apropriado, Coroa e Chuta conseguiu permanecer lá dentro por algumas horas e sem ser notada. E, por fim, assim que percebeu que tudo já estaria mais calmo, ela saiu do local para ir em busca de socorro. Esse, então, foi o primeiro possível desfecho para o caso. Meus alunos, agora vocês devem abrir o Código Penal no artigo 121, parágrafo 2º e 6º, 5º, pois precisamos verificar se a qualificadora do crime de homicídio, quando ele é cometido para assegurar a ocultação de outro crime, poderia ou não ser aplicada ao caso concreto apresentado, haja vista a conduta de assassinos de aluguel. Porém, a resposta para essa indagação e também para os outros dois possíveis desfechos para o caso, somente vai saber quem retornar na semana que vem para assistir ao próximo capítulo da série Direito Penal Sem Segredos. Meus aluninhos, minhas aluninhas, espero que o episódio de hoje tenha sido legal, que nossa aula tenha sido agradável e que vocês tenham, não apenas gostado, mas também tenham compreendido bem o assunto. Por hoje é só. Um forte abraço, sucesso e eu vejo vocês na semana que vem, em nossa próxima superaula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus